Vamos que vamos, página 60, exercício 42, a luz, quando a luz passa de um meio a outro, faria um comprimento de onda e a velocidade, no v igual a lambda vezes f, o que se mantém constante mesmo? Obrigado, então v sobre lambda é a frequência que é uma constante, quer dizer que se a velocidade aumenta, o lambda tem que aumentar na mesma proporção, concorda comigo? Se a velocidade diminui, o lambda tem que diminuir na mesma proporção, refração é a mudança de direção que a luz sofre ao mudar de meio de propagação, quando mudou de meio de propagação vai mudar a velocidade, vai mudar o lambda também, a frequência se mantém constante, e ele falou que variam, né, velocidade, acompanhando, foi? Foi, dois, uma das propriedades características de uma radiação luminosa monocromática é a frequência, o que é radiação monocromática? Uma só cor, mas o que é a cor? É a frequência, não é? Vermelho é a frequência do vermelho, amarelo é a frequência do amarelo, acima do violeta, ultravioleta, então tudo bem, monocromática significa frequência constante, fisicamente falando, o que é o que ele disse? A frequência é a característica. Três, as ondas luminosas e as ondas sonoras podem sofrer os fenômenos da reflexão e polarização. Reflexão não, desculpa, polarização não, reflexão qualquer onda sofre, polarização apenas Apenas as ondas transversais são polarizáveis, apenas as ondas transversais são polarizáveis. Som, como é que eu vou polarizar o som, para que ela é ondulinal? Um e dois. Vamos emendar a 53. 43, perdão. Analise as proposições em relação ao efeito de polarização das ondas eletromagnéticas. Para aí, isso deu pano para a mangana outra coisa. Por que assim, garota? Eu comecei assim, uma boa. A polarização é uma característica das ondas transversais. Nós tínhamos acabado de discutir isso no vídeo anterior? Então, eu pulo. Beleza? A polarização é uma característica das ondas longitudinales. Não. Os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores que aumentam a intensidade da radiação incidente. Óculos de sol é para enfrentar o olho, é o que ele está dizendo. Não, né? Quatro. Os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores e reduzem a intensidade da radiação incidente. Os óculos que têm a lente polarizada, né? Se falasse todos, estaria falso. Mas existem óculos que servem de exemplo. No meio do caminho, no meio do caminho, ali me deu a sensação ruim. E eu voltei a ler as alternativas 1 e 2. E tu vê, embora o gabarito seja aquele ali, embora o gabarito seja aquele ali, se eu for analisar aquela frase, ó, a polarização é uma característica das ondas transversais. E se tu for dizer, se tu for analisar, eu acho que não dá para dizer o seguinte, ele não está dizendo o seguinte, ó, as ondas transversais sofrem polarização. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as ondas transversais têm como característica polarização. Mas, sabe por que as ondas longitudinais não são polarizáveis? Porque elas já são polarizadas. Onda longitudinal, ela já tem a vibração numa direção só, a direção do deslocamento. Por isso que não dá para polarizar. Ela já é polarizada. Beleza? Olhando por esse aspecto, teria que pegar para o senhor de português também, para ver se ela concorda numa interpretação de texto. Aí, então, seria, eu no vestibular, eu teria voltado atrás e teria marcado o contrário. Porque ele está dizendo, ele não está dizendo, as ondas transversais sofrem polarização, ou podem sofrer. Ele está dizendo, a polarização é uma característica dela. Olha para uma onda transversal, polarização. Não, só se ela já foi polarizada. A onda longitudinal, tu olha para ela, tu vê que ela está polarizada já. Tu vê que a direção de vibração dela é única já. Então, daria para dizer que ela tem como característica estar polarizada. Estou te falando, cara, tu vê, né, de uma viagem de interpretação de texto que me ocorreu. Tu vê, eu tinha outra questão, o décimo aberto estava errado, nitidamente errado. Essa aí, o gabarito, deu aquele que é o gabarito que a galera concordou. Eu levantei essa questão, o pessoal ficou meio chateado. O pessoal não é um professor. Eu li ali, interpretei que sofre polarização. Mas não é o que está escrito. Beleza? Então, tomem cuidado com isso. Todo ano vai ter a questão doida da UDESC. Eu diria que esse ano deve ter sido essa. Em função dessa, deve ter muito professor que deve ter chiado. Pô, galera, está no livro de física que a onda transversal é polarizada. Por isso que ela não pode ser polarizada. Então, é uma característica dela estar polarizada. Beleza? Então, perigoso isso aí, né? Ou seja, às vezes não é a física que está em jogo. A maioria das vezes que eu errei um item ou outro na UFSC, a interpretação de texto não é a física que está em jogo. Certo? Então, perigosa essa questão aí. Nós vamos deixar a conversão daquele jeito. Mas, eu acho que dá para discutir aqueles itens ali. Dá para discutir. Por que eles fazem isso todo ano? Para poder diferenciar a pena, que eu acho que nesse caso não diferencia pelo conhecimento físico, né? Certo? Diferenciar por outras malícias ali, né? 43, então, o gabarito é oficial. Eu não sei se é oficial, o gabarito da apostila, tá? Também tem que ver no site da UDESC qual é o gabarito. Lá eu mexia no gabarito diferente, eles ficaram bem bravos. Mas aí, hoje, na hora do recreio, eu vou perguntar para o senhor em português o que ela acha dessa frase. A polarização é uma característica da onda transversal. Vou perguntar para ela se eu posso concluir que a onda transversal sofre polarização ou se ela é polarizada. Certo? Eu vou perguntar para ela o que ela acha disso, que é uma coisa realmente perigosíssima. Isso me empurrava tudo no vestibular. A medida da sua idade, eu já ficava, meu Deus, se acontecer isso comigo, que eu não vou fazer. Eu também fico, quando eu vou fazer a UFU eu também fico assim. Fico também. Esse ano eu não vou fazer, que pena, né, cara? Perdi a data do vestibular. Mas vou fazer em casa. Caso eu vou fazer, porque aí não vale. Dizem que gabarito em casa não tem nada a ver. 53. 53 da página 61. Eu fiquei em 200 e pouco geral no ano passado. Falei para vocês, né? Mas eu não sei, eu acho que eu não passava por medicina. Fiquei tudo. Quando que vem eu vou passar por medicina. 1. A onda sonora é uma onda transversal que se propaga no vácuo com uma velocidade menor do que a velocidade da luz. E aí? A onda sonora se propaga no vácuo com uma velocidade menor que a luz? Não se propaga no vácuo porque é uma onda mecânica e não uma onda eletromagnética. Mas tu viu que ele termina com uma afirmação verdadeira? Clássico isso vestibular, né? Fala uma merda no meio, começa legal, termina legal, porque o cara achar que está tudo normal. Tem que tomar muito cuidado. O efeito Doppler ocorrerá em qualquer tipo de fenômeno do atório. Sempre que a frequência aparente da onda percebida pelo observador for diferente da frequência real da onda emitida pela fonte. Na hora que eu fui fazer essa questão, eu disse, galera, eu gostei da afirmação dele. A única coisa que me preocupa é em qualquer fenômeno. Aí eu comecei com eles. Absorção. Dá para a onda ser absorvida e sofrer efeito Doppler. Reflexão. Dá para a onda ser refletida e sofrer efeito Doppler. Difração. Dá para a onda contornar um obstáculo enquanto sofre o efeito Doppler. Aí eu comecei a impressionar que todos os que eu atacava eu percebia que realmente dava para embutir junto o efeito Doppler. Mas o qual quero sempre, né? Sempre me deixou cabreiro. Mas depois que eu escrutinei um pouco mais os efeitos, eu tudo bem, aceitei. Três. Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma frequência de oscilação, porém comprimentos de ondas diferentes. Pura é a nossa lista ninja. Ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios, X e raios, gama. É em ordem crescente de frequência. em ordem de redução de comprimento de onda. Certo? Então, o que é isso? Somente A2 é verdadeiro. Letra A. Show de bola. Depois, tu vê, aí a física B a gente acabou escutando. Às vezes, a gente dá o DESP. Não quer dizer que a gente não possa fazer um ou outro ainda. A galera da outra turma pediu para eu já migrar para começar a fazer usar física sempre. Então, não sei, a aula é nossa, vocês é que decidem. Temos até que horas essa aula? Até 9 e 10? Temos 10 minutos. 9 e 15, 15 minutos. Vou fazer um par de questões ainda. Ótimo, isótropo. É isso? Ótimo, ótimo. Olha só, galerinha. Meio isótropo é o meio em que responde as características físicas identicamente em todas as direções. Então, imagina, por exemplo, uma placa de vidro. A luz vai como um bloco, um cubo de vidro. Se eu botar uma lanterna em uma direção do cubo, na outra ou na outra, se for um vidro comum, a luz vai atravessar igualmente nas três direções. Porém, se for um pedaço de vidro polarizado, ele pode deixá-los passar super bem em uma direção e bloquear a luz na outra direção. Ou seja, meio isotrópico ou isótropo é o meio que tem as propriedades físicas iguais em todas as direções. Se as propriedades físicas são diferentes, certo? Aí ele é amizotrópico. Beleza? Para dar um exemplo mais fácil, não precisa ser ótimo. Um exemplo, o bambu. O bambu é um material anisotrópico, porque ele resiste bastante a ser esticado, certo? Mas agora vai ser flexionado ou ser rachado é fácil. Um bloco de vidro, mais uma vez, poderemos usar como exemplo, ele ser solicitado nessa direção, nessa direção ou nessa direção, ele vai partir na mesma intensidade de força, na mesma situação. Beleza? Ótima pergunta. São nomes estranhos, né? Isotrópico ou barri-isotrópico. Então é isso. Propriedades físicas iguais em todas as direções, isotrópico. Propriedades físicas diferentes, anisotrópico. E aí E aí Obrigado.